Eu gostaria de dedicar essa música a um grande homem de luta que lutou muito através da música, que eu tive a honra de compartilhar momentos nessa vida com ele e que fez a sua passagem ontem. Eu estou falando do Letiere Slate, esse grande maestro, grande mestre, e que nos pegou de surpresa, mas eu gostaria de dedicar essa música para ele. Eu queria prestar-se assim de homenagem ao Letiere Slate, com esse lindo instrumento sass. Letiere Slate A luna que se lêve Sur l'île de Gorée É a mesma luna que sur todo o mundo se lêve É a mesma luna que sur todo o mundo se lêve Mas a luna de Gorée É a mesma luna que sur todo o mundo se lêve É a mesma luna que sur todo o mundo se lêve É a mesma luna que sur todo o mundo se lêve É a mesma luna que sur todo o mundo se lêve É a mesma luna que sur todo o mundo se lêve É a mesma luna que sur todo o mundo se lêve É a mesma luna que sur todo o mundo se lêve É a mesma luna que sur todo o mundo se lêve É a mesma luna que sur todo o mundo se lêve Pra você, Lechelis, onde você esteja.